Ai, lar doce lar, tô aqui, eita preola, eu vou explodir essa preola, toma carro nojento, odeio, 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 bebê Homem-Aranha, o que que você tá fazendo com o meu carro, pirralho? Não tá vendo não? Tô amassando, toma, 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 para com isso agora, bebê Homem-Aranha, você não pode amassar o carro novo do papai, esse carro é um carro de corrida, entra nele que eu vou te mostrar a velocidade dele. Eu quero amassar o carro porque você não quer deixar eu andar de moto, e eu não tenho moto. Uh, você quer uma, peraí, você quer uma moto? É, você ouviu bem isso mesmo, uma moto, uma moto, uma, quer saber? Mas filho, o papai não já te explicou que motos são super perigosas? Ah papai, é carro também, ai. Não, mas moto é muito mais, sossega, moto é muito mais perigoso do que o carro, porque o carro, quando você bate, ele quebra o para-brisa, já na moto, se você bater, você quebra a sua cara. Ah é? Eu que vou quebrar esse carro nojento, papai, vai me ver e vou a vida pra todo lado, nessa droga, toma. Tu vai ver o que eu vou quebrar agora, seu pirralho? Ah, eu quero uma moto. Ah, não. Olha só, eu tive uma ideia, nós podemos conseguir uma moto pra mim, uma moto pra você e a gente pode fazer manobras radicais na favela. Adorei a ideia, papai, mas como que eu vou andar de moto agora se você me deixa todo manco? Ai, calma lá filho, entra no carro e a gente procura uma coisa de cada vez, tá? Tá, mas vai pro hospital primeiro que a saúde é em primeiro lugar. Eu discordo, filho. Por que você discorda? Porque você não tava querendo tanto uma moto, agora você paga pelos seus pecados. Ah. E agora eu vou te dar uma moto, você não vai conseguir dirigir, pilotar a moto, porque você vai estar com dor na perna. Uma moto, o que acontece se eu apertar esse botão? Ah. Uou. Olha, filho, a favela. A favela. Nós temos a favela, falta a moto agora pra fazer uma moto. Tira foto, filho, tira foto, olha o beco. Papai, você tá quebrando a construção deles. Não, não, não tô quebrando não, já é quebrado aqui, calma. Ah, papai, papai, olha o que você fez com... Ah, ah, ah. Ai, filho. Olha o que você fez comigo. Papai me morreu. Filho, você sabia que eu tenho um lugar de fala pra falar das favelas? Por quê? Porque quando, antes de eu ter um canal no YouTube, eu era favelado, filho. Ah. Eu morava numa comunidade também. Ah, então tá bom, papai. O senhor tá me enrolando daí a minha moto, nada, né? Meu hobby era comer açaí. A mulher que vendia açaí no mercadinho. Aqui. Ó, chegamos no campo. Pronto. Logo ali na frente a gente vai encontrar duas motos, bebê-aranha. Você não tem noção. E aí, quer dizer que a gente vai fazer manobra com as motos perto das verduras, né? Exato. Vem, 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 vem. Vem no silêncio. Vem na cama, porque senão pode dar muito errado essa brincadeirinha. Tá bom, papai, você corre mais rápido que eu, porque tem pernonas. Filho. Ah. Não tô vendo nenhuma moto aqui ainda. Pera aí, investiga mais isso aqui pra direita. Ali, 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 ali. Olha, tem uma moto verde. Duas. Ah, caiu água aqui, papai. Calma, você se molhou. Um vazamento. Pega a moto, pega a moto. Vem, filho. Uou. Uou. Caralho, você é peixista antiga, papai. Uou. Ah, uma complexão. Mas aí, papai, você bateu a moto. Você é um péssimo motorista. Eu achei que eu ia fazer um monte de manobras já de casa e eu acabei me dando muito mal, filho. Ó, a gente vai ter que fazer a manobra pulando daqui, lá naquela outra chimbica. Aonde? Aqui, ó. Me seque, me seque, me seque seu filho aqui, ó. Calma aí, deixa eu pegar um... Ó, a manobra. Nossa, olha meu filho. Ahu. Como é que você fez isso, filho? Você chegou pra um lugar muito longe. Sim, papai. Uou. 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 Essa manobra foi irada, papai. Isso foi muito radical. Agora você escolhe a manobra. Tá, olha só. Tem um tubo que vai de um lado da favela pro outro lado da favela. Nossa missão vai ser passar com a moto por cima desse tubo. Yeah, vamos ver quem vai fazer mais manobra, né, pessoalzinho? Ah, o tubo tá ali, ó. Cadê? Deixa eu ver. Meu Deus do céu, papai. Cuidado pra onde você passa pra não encostar num prego. Aqui, ó. Cheguei. Uou. Uou. Nossa. Cuidado, filho. Eu tô em cima do tubo. Eu tenho que passar pro outro lado. Cara, essa manobra vai ser super radical. Aqui. Vamos ver se consegue, papai. Cuidado. Eu tô logo atrás. Cuidado, filho. Ah. Deixa eu tentar descer pra essa parte aqui. Meu Deus do céu. Ah. Deixa eu tentar descer pra essa parte aqui. Fazer igual o papai. Ah. Ah. Não conseguimos. Mas essa manobra foi irada. Foi legal. Foi muito arriscada. Agora essa outra. Uou. 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 Ah. Papai, eu tô me divertindo que nem um cachorro. Eu também tô me divertindo na vida real de verdade. Sim, papai. Aqui. Agora qual que é a manobra? Eu fiquei feliz que esse fim de semana eu excluí minha conta do Outlook. porque eu não aguentava mais usar aquele e-mail ruim pra caramba aqui. Mas, papai, se eu não ganho, eu não sossego o faixo, né? Que eu excluí tudo. Exato. E o mais interessante. Eu perdi todas as minhas contas do Minecraft. Yes. Peraí, papai. Cadê você? Você me deixou? Eu tô pulando igual o Saci Pererê fazendo várias manobras pela favela. Aqui, papai. Agora eu tô com você. Oi, moça. Dinâmico. Ah. Moça. Ela tá achando que eu sou do crime, parece. Claro que você pegou a moto do filho dela. Era do filho dela? Papai, a gente vai ter que devolver. Deixa eu devolver. Toma. Não, meu pai. Não faz isso com ela. A moto é sua, moça. Pode pegar ela de volta. Eu vou deixar a moto pra ela também. Acorda. Não dorme. Ela dormiu, filho. Papai, eu tenho uma mágica. Eu sou um herói. Acho que ela quer que a gente use a moto do filho dela pra fazer o nome. Aí, ó. Pronto. Uou. Papai, me espera. Agora vamos fazer uma mega manobra. Sabe aonde? Ah, na pista de skate. É, isso mesmo. Uou. Uou. Uou, filho. Ah, filho. Ah, papai. Eu caí na rua. Olha o... Minha super manobra. Filho, eu descobri uma habilidade épica que eu tenho. Qual? Eu posso ficar voando? Eu vou lá pro Maze Bank, filho. Eu também não. Uou. Nossa, será que eu vou conseguir fazer o desafio e pousar no topo? Uou, 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 uou. Caraca, eu tenho muito o que tentar Ah, minha moto Não A minha moto caiu de cima do prédio Moto Estão indo direto pro Maze Bank Essa parte é do meu vídeo agora, Rafa Filho, eu perdi muito a minha moto Ai, que porcaria Eu tô conseguindo E quem é essa tal de Rafa que você fica falando toda hora? Como é que você conseguiu a minha manobra? É, é Consegui no Maze Bank, papai Eu sou demais Eu não consegui, eu tô aqui embaixo E eu caí na favela de novo Rafa, é como se fosse aquela coisa do jarra Fiz do Homem de Ferro, conhece? Legal, o meu amigo Bebê Aranha Parece o meu amigo Chaves Ele tem um amigo imaginário e aposta corridas Caraca, filho Você trouxe uma moto quebrada aqui? É, a minha Não, você não Você vai ver como fazer com a tua Você não vai atrás... Não, você não vai... Não, 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 não Minha moto tá funcionando perfeitamente Ah, a minha também, a minha branca Não, ele tá vindo atrás de mim numa super perseguição Não, perseguição com manobras Uhul Você não vai destruir a minha moto? Não hoje Não hoje? Mas vai ser daqui a pouco Uou Yeah, eu dibrei ele Ah, Ronaldinho Nossa É isso que você quer? Não, ele vai explodir a minha moto Corre! Toma, Rick Gomes Toma aí, ó Toma o quê? Brick Games Perdeu a sua Volta! Yeah! Tá bom, tá bom, tá bom Beyblade, Beyblade, let it rip Yeah! Tem nem outra moto Ih, caiu que nem um condenado Meus amiguinhos da vizinhança Não! Ah, não, uhul Ah! Papai! Merde de subir aqui, papai Papai, que erro aqui Merde de subir Merde de subir, papai Calma, bebê aranha Calma, seu papai vai te ajudar Primeiro, pra você começar a escalar as paredes É só você ir pela forma mais fácil Você pega a sua teia Pega uma distância E, ó Ah! Yeah! Yeah! Subi aqui em cima da favela Ah! Papai, eu vou cair Ah! Ah! Papai É, filho Eu tô aqui na varanda e agora Papai, eu tive uma ideia Tem duas motos ali A gente pode pegar elas deles Será que você me entende? Mas essas motos são deles Tem a mulher Hulk Papai Noel O Tubarão, papai O Tubarão, papai A Elsa É a Elsa também, papai Calma com eles Vai, vai Uhul! Peguei, filho Ah! Peguei, peguei Papai Que lasque Opa, opa, opa A Males que foi pra mim Peguei, se ferrou, papai Essa moto é demais Você vai ter que pegar ela, hein? Cadê? Tá no lixo Eu perdi a moto, filho Droga Droga e agora? Tá ali no lixo, papai Tá ali no lixo Eu perdi a moto Eu não tô vendo, filho Sobe na minha moto Me leva até a minha moto Por favor Eu perdi ela Olha isso, olha aqui essa moto Ai, papai Filho, a gente tem que fazer algumas aulas, filho É, papai Não, papai, você vai quebrar a moto Não quero essa moto Demorei de tornar Olha aqui Ai, tá voltando Ah, ela ficou travada aqui Isso, agora pega outra aí, ó Vamos fazer manobras nos tubarões Uhul! Vai, papai Yeah Agora não deu ruim Peguei, filho Ah, papai Ah Eu ganho de novo Uhul! Papai vai voando até a praia Tô te esperando lá, hein? Pronto, papai E aí? Yeah Você chegou rápido Teleportando pra mim, filho Olha A primeira lição do treinamento De dirigir motos hoje É a lição número um Pega a moto E aí Vem aqui com o papai A sua missão vai ser me atropelar Pra ver a sua mira Se tá boa Sério? Vamos ver, então Pode vir Ah! É, papai É lógico que eu vou desviar Acho que eu vou deixar eu parado aqui Uhul! Quase Quase? Então vai lá Quase Toma! Ih, é Quase Aí, não vai Você tá ruim pra caraca, hein? Toma! Yeah! Agora eu tenho que O senhor tem que me atropelar Não, é você que tá treinando Chega aí Agora você vai ter que superar O medo de altura Mas tem que tomar cuidado Porque esse mar é cheio de tubarões Não é possível, papai Eu tenho medo de tubarões Tem medo de tudo? Que criança chata Caramba Aqui Uhul! Lopim! Não, não, não Tá com medo? Não Então você não tem medo de altura Ah, agora sim Ah, agora sim Eu vou cair Olha o helicóptero, filho Tá na altura do helicóptero Será que eu consigo pousar dentro do helicóptero? Nossa, isso é demais, papai Só o Scorpion Gamer conseguiria fazer isso Porque ele é incrível demais Eu também Aqui Chega bem perto Que eu vou dar limão Vou jogar um granado nele, papai Sabe qual é o meu sonho, filho? Hum? Ser Thumb Maker Do Scorpion Vai ganhar 40 dólares por Thumb Vai ganhar mais dinheiro que o criador de conteúdo Uhul! Uou! Olha isso! Olha isso! Olha lá, papai Uou! Nossa! Esse é o helicóptero da Blaze É, papai Que legal, papai Muito legal Deixa eu fazer uma parada aqui com ele É o helicóptero da Blaze Vamos ver se a gente acha o John Vlogs Vamos ver, vamos ver Chega perto, papai Ele tá muito rápido Nossa, mas ele tá voado Ah, errei Ah! Ai, papai A moto cai de pé Ainda bem que eu mudei o MW, papai Filho, agora é melhor a gente ir lá pra praia Porque eu recebi um chamado E fiquei sabendo que tem alguns tubarões por lá Porque se não ficar aparecendo um tubarão Durante o vídeo inteiro Ninguém vai ficar no vídeo, entendeu? Ah, é O tubarão vai aparecer agora Uhul! Vamos lá pra praia, papai Yeah! Uhul! Vou lá pra ponta do pia Vai lá pra ponta, papai Vamos ver se tá aparecendo um tubarão Uhul! Ah! Ah! Nossa! Olha isso! Os tubarões estão fora d'água Mas será por quê? Será? Não é um golfinho, filha É um tubarão Fala com ele Vê se ele responde Ai, tubarão O que que tá acontecendo Que você tá caindo do céu? Eu tava com um pouco de fome Eu vim aqui em cima Comer um hot dog Um cachorro quente, sabe? Se ferrou! Você só consegue ver uma água Yeah! Seu besta! Papai, ele quer comer hot dog Agora Eu tô machucado E com muita dor Ai, cara Você tá mal Porque ele tem uma fauna Para! Para! Você tá sendo muito malado Ah, então tá bom Aí, para de fazer isso, filho Coitadinho O tubarão não tem culpa A gente vai ter que tentar ajudar eles Tá, vamos E a moto, papai? A moto já se esquece de Deus Yeah! Eu vou pegar a moto Essa moto bugada Desgraçada Aqui, ó Agora eu tô com a boa Papai, para de pular Igual uma pelereca Espera aí Eu não paro de pular Igual uma pelereca Jamais, filho Pronto, papai Cheguei aqui bem na borda Agora bota aí o menu aí Tá Aí, filho Tá vendo os tubarões aí embaixo? Deixa eu ver Cuidado, pai Agora a gente tem que pular Com uma moto em cima deles Ih, rapaz Esse que é cachorro quente Será que eles querem? Vou jogar Você sabe fazer a língua dos tubarões? O tubarão Que vocês querem Essa é da baleia, papai Tem que ser assim, ó Que a gente quer cachorro quente Ele quer cachorro quente, papai Ele quer cachorro quente, papai Ele quer cachorro quente O barão O barão tem uma voz feminina Caramba, filho Então já sei A gente pode tacar cachorro quente pra eles É Aqui, ó Toma o cachorro quente, seus lazarentos Vamos pular por cima daí de moto Tá, espero subir nessa moto, papai Aí, agora a gente pode pular Uhul Ah 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 Papai, ele engoliu a moto Eles vão engolir a moto Ai, meu Deus Corre, filho Cuidado Nada, nada Pra baixo Pra baixo Tá cheio de tubarão morto Não Eles vão engolir a moto Aqui embaixo eles não vêm Eles morrem aqui, filho Eles morrem, papai Espero que eles não tenham Não seguindo Tá não, tá não Será que tem essa parada De tubarão seguir Ai Ai, tubarão Toma Amatilha Toma, seus lazarentos Torre, bebê Corre, papai Eles engoliram a moto Ai, não pode ser Papai Temos que conseguir um barco Eu acho que consigo Uhul Consegui também, papai Estão logo na sua bota Graças a Deus, filho Nós fomos devorados Por tubarões Fazendo manobras de moto Por cima do oceano Sim, papai É isso aí Deus nos abençoe Amém Ai, pai 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 Filho, você comprou Essas duas motos Pra gente fazer Manobra radical? Sim Mas temos um Mega Gigantesco Grandioso Problema Nananina Ah, porcaria Sempre tem um problema Pra impedir a gente De fazer as nossas aventuras A vida é assim, papai Você tem que acostumar Tem problemas E eles são feitos Pra resolver É verdade, filho Você aprendeu certinho O que sua mãe te ensinou Enquanto eu tava fora Sim, papai Olha só Temos o problema Que o Hulk está preso Na jaula de tubarão Hum, tá fedendo peixe Aqui, papai Que nojo Eu odeio cheiro de peixe Minhas costas A sua escoliose Acabou aparecendo Olha, filha Esses tubarões São malvados E eles prenderam O Hulk vermelho Esse tubarão Ele fala, papai Que vem Eu vou trocar uma ideia Com ele Mas, filho Cuidado O Hulk vermelho É do mal também A gente era boa A gente deixava ele Se ferrar mesmo Papo reto, papai Olha aqui Pera aí Fala com o tubarão Aí, fala Tubarão Por que você prendeu o Hulk? Só porque eu quis prender ele Porque você vai ter um Tirar o salvo da minha salva Você não tem cara Você tem Uma cara horrível Olha o jeito que você fala comigo Vai devorar quem, hein? Vai devorar o meu filho Só se for na casa da tua mãe É, na casa da tua mãe A golfinha Tá, filho É muito forte, papai Eu não consigo derrotar, não Tola, filho Eu vou te ajudar Pronto Agora, papai Prontinho Podemos deixar esse Hulk preso aí É verdade Agora a gente pode deixar ele preso aqui Aí, Hulk vermelho Aí, Hulk vermelho Eu tirei lá no fundo, papai Eu cuspi um catarro nele Porque é isso que bandidos merecem, filho Sim, papai Eu odeio uma bandidagem Eu odeio uma bandidagem Papai Você não tem muita malibolência no bumbum Porque eu caí e não caí Ai, filho, mas Papai Doeu muito Olha só Eu tenho um desafio pra você O meu primeiro Então fala Qual que é o seu primeiro desafio? Olha aqui A gente vai ter que andar de moto Fazendo aqui, ó Esse esquema que você não cai do parafio aqui, ó Tá ligado? Mas primeiro eu tenho que subir aqui, ó Isso, mas peraí Ó, ó Ih, tá boa Eu estou te falando aqui, ó Papai Ah Papai Ah lá, papai Uhul Não consegui Vai, filho, vai, filho Você vai conseguir Você vai conseguir Vai, filho Ih Caraca, filho Tá muito bom nisso Eu sou bom, papai Eu tenho destreza Ah Consegui até aqui Vai lá Vamos ver até onde você consegue Calma aí Vai lá Olha lá o bobão vindo Nossa Não ficou um minuto Já caiu Filho, mas vou te falar Parecia mais difícil subir nisso Até que não é tão difícil Não, papai Você não aguenta nem um minuto Vai, filho Bota direito Cara, que manobra bizarra que você inventou, hein, filho Ah, papai Ah, você não aguentou nem um minuto Vai, papai Eu vou logo atrás de você Filho, o problema é que se fosse no controle Na manete A gente conseguiria Porque a sensibilidade dos analógicos é maior O problema é na tecla do PC Que aí a gente vai pro lado Ele já vai muito pro lado É bem quadrada Conservadora, né, papai? Yes Que diver... Ah, poxa Desisti dessa porcaria Agora vem cá, filho Meu Deus do céu Ah Nossa, quase que eu fui atropelada Ah Quase que eu fui atropelada A vida de bota, pai, é difícil Uh Uh Nossa Uou Ah, não Fica perto de mim, papai Você vai começar indo pra Narnia Eu nunca vou conseguir te encontrar Filho, é Porque eu sei fazer manobras Que você jamais conseguirá Ai Onde você está, filho? Eu tô no viaduto, papai No viaduto? Encontrando as primas Uou Viaduto, viaduto Eu tô aqui onde a gente tava Na obra aqui, ó Deixa eu ir na obra aí, papai Agora eu já te achei Ota porra Eita O que que você disse, filho? Eita O papai já falou pra você parar de falar palavrão Eu não falei palavrão Eu falei Eita, poxa Pronto, papai Ai Vem, 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 vem Vem, vem, filho Vem, filho A gente vai ter que procurar algum banco Porque os bancos são as melhores formas de manobrar a moto Uou Ah, achei que era um banco de dinheiro Uou Uou Papai, eu tô de sequência No meio dos becos A gente pode fazer uma manobra em cima da jaula do tubarão Mas será que a gente vai arrumar um tubarão pra fazer isso? E sim O cabeça de martelo Tá, vamos lá no oceano então Lá na praia, né, filhão? Sim, papai Aí Uhul Partiu praia O Homem-Aranha pilota muito bem essa motoca, mano Papai Filho Cheguei, tô na praia Uhul Depois de uma viagem longa Cara, foi muito rápido pra mim E eu acho que merece muito joinha de vocês Porque viajar de moto voando é muito difícil Beleza? Sim, no mundo nunca ninguém conseguiu É verdade O meu pai tentou fazer isso uma vez E deu no que deu, né? É, papai Ele acabou E não de mal a prior Exato Olha só, agora a gente tem que atrair os tubarões, papai Precisamos de ração pra eles Ração de tubarão Você sabe o que que é, né, filho? Sei, papai Cleitinho Vai pro oceano, Cleitinho Pronto, o Cleitinho já tá aqui Aqui o Cleitão Vamos esperar só o tubarão chegar pra comer ele Aqui Ah, errando Ele tá reagindo Eita prela E esse papai Pronto, pronto Desmaiou, desmaiou Tubarãozinho Tubarão Filho, cuidado Olha os tubarões Ai, ai, ai Ele tá te seguindo, papai Corre Ai, meu Deus Ele tá indo atrás de mim, filho Corre, corre, corre Ei, papai Eu acho que você é mais gostoso Ele vai querer te comer Não Eu não quero ser comida de tubarão Eu vou sair daqui de dentro Porque ele quer me comer também Papai Vou atrair ele pra fora d'água Ele vai morrer de sede, ó Vamos ver, vamos ver Sede não Ih, papai Vai morrer Oxi Oxi Ih, morreu 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 na praia Matou, nadou e morreu na praia Papai Filho, agora eu posso usar o corpo dele Pra empinar minha moto Sim, papai Eu vou na tua roupa Parece que tem uma jaula de tubarão aqui Que a gente pode fazer manobra Olha aqui É verdade Uma jaula de tubarão Vamos fazer manobra por cima da jaula, filho Sim Eu vou entrar e subir na sua moto Pera aí Chega aqui, filho Papai, eu vou te dar uma caroninha Por cima da jaula dos tubarões Tá acontecendo na nariz, papai? E a nossa meta, filho Uou Pousar nesse barco Pousar no barco Pousar no barco Pronto, papai Sabe aí Olha, filho Abandonaram o barco aqui Tá preu lá, papai Passa com o barco em cima da jaula Eu vou passar Aí, deixa eu sentar Isso Cadê a jaula? Olha ela lá Tá bem ali, ó Tô visualizando ela Olha que manobra E que aventura épica Olha, ração Papai, que manobra sensacional Bebê-aranha Essa aventura é uma das mais interessantes Empolgantes e perigosas do nosso canal Periculosa Agora eu quero passar mais uma vez Olha a ração, pai, correndo Mais uma vez? Então vai, filho Agora é a última vez que nós vamos passar, pessoal Sim Olha Uou Uou Ficou de atrás Olha ali, o cara O cara tá ali Vamos roubar o quadriciclo dele Olha, olha Esse cara é maluco, cara Segui ele um pouquinho, papai Que a gente vai pegar esse quadriciclo Cuidado, cuidado, cuidado Ele tá com uma camisa de hambúrguer, olha lá Ele deve gostar de hambúrguer, papai Porque hoje a gente vai postar corrida Acaba com ele, papai Vamos pegar o correto Ele vai dar um susto e ele vai ver se ele corre Ele tá correndo Toma Ih, papai, ele parou Ah, ele bateu na minha moto, papai Agora a gente vai ter que acabar com ele Calma aí, filho, calma aí Ih, errei Bora, 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 bora Pega, pega que eu te sigo Pega que eu te sigo Eita, chimica velha Nós conseguimos um carro novo, papai Não acerta as pessoas, não acerta Parece que eu sou o rider da Patrulha Canina Agora a gente vai postar corridas, papai Por cima dos tubarões Mas pra isso, vamos ter que apostar uma corrida até o pier 3, 2, 1, vai Vamos correndo, papai Você acertou no guarda-sóis, cuidado Uou, uou, uou Pula na roupa Ih, papai, tá falhado, hein Eu não quis ir lá pra cima Porque esse quadriciclo é capaz de entrar na terra E eu cair no limbo Você é muito esperto, papai A gente vai ter que subir pela escada aqui, ó Que vai ser a mesma coisa É perigoso você ir pro limbo Deu certo, filho Deu certo? Yes Quando você sobe, faz assim, ó Parece um helicóptero Agora, olha só Vamos vindo aqui pro nosso pier Porque lá na ponta do pier Tem um monte de tubarão E a gente vai tentar pular dentro da boca dele Calma, 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 calma Ih, papai Olha lá os tubarões Vou ter que subir que ando de ré aqui Isso, papai Agora, gente, eu vou tentar pular com a minha moto em cima da cabeça do tubarão Sério, filho? Vai, então Pode tentar Vai Toma essa! Eu te trollei de uma trollagem épica Pronto, voltei aqui Agora é a sua vez de tentar pular nele No tubarão? Isso, com o quadriciclo Tá bom, calma aí Vai lá, o tubarão tá bem lá, papai Cuidado Você foi totalmente errado Vem aqui pra gente pegar novas motos Volta aqui Ah, filho, papai perdeu tudo Eu vou jogar uma... Não, não fica triste, papai Eu vou tentar acertar você Filho, eu acabei de te ver uma mensagem da Copenhague Me oferecendo chocolate, filho Ah, papai Olha só E o que eu tenho a ver com isso? Sei lá Tá, e agora? Por que a gente vai apostar a corrida? Peraí Não, o que? Não tem roupa Cuidado pra não me derrubar Vamos pular lá no iate Dá um salto daqui lá no iate Lá no iate? Yes Ó, papai consegue, a gente sabe Vai lá, então Uhul Yeah Uou Uhul Yate Cheguei Eu passei no iate, filho Mas deu certo Yeah E eu consegui usar a teia e cair no iate, papai Uhul Ah, filho, você foi melhor que eu Eu tinha conseguido, mas aí a minha moto quicou e caiu lá fora Olha só Agora vem aqui que temos outra missão de moto A gente vai ter que ir desse iate pro outro iate ali na frente Caraca, filho, você tá por conta do caçamba, hein? Olha, a gente vai tá fazendo a corrida de moto pelo mar de tubarões Ah, é verdade Ah, é verdade Então já vou começar Vai Uhul 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 Vai dar certo Uhul 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 A missão suprema O iate em Pérola Negra, papai Pérola Negra, filho Olha, tá vendo ele lá na frente? Vai, vai, vamos dirigir numa moto só Você pilota Eu? Então vai, filho A gente vai ter que ir lá no Pérola Negra É, cuidado Tem que tomar cuidado pra gente não achar o Jack Sparrow Yes É, papai O Barba Negra É O Barba Branca Que foi preso e depois concorreu à presidência e venceu Uhul Conseguimos, papai Você é sensacional Sensácio o que, filho? Não Yeah Agora, a nossa desafio máximo Qual será que é? Pegar aqui uma moto daqui e ir diretamente pro aeroporto Pegar o avião e depois a gente pode usar o avião para saltar de moto na asa dele Isso Duvido, papai Vamos lá, ver se você consegue Olha só como vai Uhul 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 Olha quanto tomado Olha isso, filho Eu vou chegar pertinho d'água e vou subir, ó Ah, papai Você é bom Ah 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 Agora Agora Acho que tô com barco, filho Ai, agora spawna uma moto aqui Pera aí Aqui, ó É de moto, não é de barco, não Ih, rapaz Aí, ó Cadê? Uhul Você me deixou É só espanar uma moto no ar, filho Ah, dá um mega pulo Ah, não Uhul Uhul Conseguiu? Consegui, papai Vamos pra lá Yeah Uhul Uhul Vamos, vamos, vamos Vamos Uhul Papai, cheguei no aeroporto Agora eu vou buscar uma encomenda que chegou aqui Pode ser? Pode Ah, cadê você, papai? Tô aqui no meio do aeroporto esperando você pra nós podermos fazer manobras de motos Sim Por cima de tubarões e aviões Eu já não tô entendendo mais nada Ah, papai, aqui Você pegou um dirigível Yes, I got everything Yes, olha aqui o tamanho desse Você vai ter que subir com uma moto aqui em cima Ah, em cima do dirigível Sim, eu tô... Ah, não, não, não Você tá explodindo tudo Uhul A culpa não foi minha It's not my coops Oh, oh, oh Yeah Tá, filha, já tô voando, filho Tá voando Espera aí Papai, meu amor, tá em cima do jet ski Do dirigível Tá, vai, 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 vai Monta, monta que eu espero Calma Tá aqui Nossa, tem um avião pousando ali, filho Tem Eu vou tentar parar em cima do avião É mais maneiro Uou Uou Vai, papai Uou Uma tentativa falha Filha, é muito difícil Pronto, papai Filha Cadê? Caraca, o cheiro tá lá Vamos subir em cima dele pra cair no tubarão Yeah, que cheirinho bom Yeah, agora a gente... Ah Consegui, papai Filha, esse não tá fedendo nem cheirando Não tá fazendo sentido algum Vamos voltar pros tubarões? Vamos Mais tarde Ah Agora sim, papai Pega esse grão Vamos, filhão Eu vou cair junto com você Nossa Filha, o meu nitro tá acabando Não, cuidado O meu também, papai Uou Ah Uou Caiu no mar Ah Eu tô seguindo o senhor Papai, o tubarão vai pegar a gente Tem um aqui na frente Não A gente caiu de manobras de moto No mar de tubarões Por cima deles Isso não foi nada legal E esse daqui Vai me engolir Tchau Tchau Tchau